Gente, e a peça que eu assisti foi Era Uma Vez Chapeuzinho, e a parte que eu mais gostei foi que o lobo mau falou assim, E aí, mô? Aí, terminou muito bem, eu gostei muito do final, e a chapeuzinho ficou correndo pro lado pro outro, que o lobo mau ficou seguindo ele, ainda mais que a chapeuzinho vermelha, perguntou que o caçador não era caçador, ele fez a pose muito feia, e ela falou, isso que não é caçador, aí uma hora que a chapeuzinho vermelha percebeu que ele é caçador.